Pula, pode entrar, desfazio de mim Desfazio de mim Só pra Deus entrar Quando o mundo vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Jesus Essa casa É sua casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa É sua casa Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Jesus Na casa Apareça Apareça Em Teu nome Inmereça Em Teu nome Inmereça Em Teu nome Inmereça Em Teu nome Em Teu nome Em Teu nome Em Teu nome